Olá, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje nós vamos ver aqui no programa regras mais rígidas para comprar pela internet, em Cachoeira do Sul um projeto que promove a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e ainda como ajudar entidades assistenciais através do imposto de renda devido. O Cidadania já está no ar. Pois quando foi promulgado o Código do Consumidor, as compras pela internet talvez nem existiam, coloquei que engatinhavam, mas as 25 anos atrás eram muitíssimos, pequena talvez nem existisse mesmo. E agora, com um movimento muito grande, que beira a casa de milhões, muitas outras regras estão orientando o comércio na internet. E nesta época do ano, especialmente as promoções, como aproveitar melhor este comércio e como ficar atento para não arranjar incomodação. Acompanhe agora na entrevista com Cauê Vieira, que é o diretor executivo do PROCON do município daqui de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Cauê. Muito bem-vindo aqui ao Cidadania. Muito obrigado. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, poder tirar as dúvidas do nosso telespectador. A gente tem acompanhado muito as orientações que tu tens nos dado aqui nos teus comentários, mas hoje é um prazer te receber aqui como entrevista, porque fala um pouco do comércio pela internet. Eu acho que vocês devem ter sido, são muito solicitados por isso. Tem aumentado? Como é que estão essas? Com certeza aumenta muito, principalmente nessa época do ano em que as pessoas começam a buscar alternativas para as suas compras de final de ano. Natal, Ano Novo, férias escolares. Então, é um comércio que aquece muito nessa época do ano e que, consequentemente, traz uma série de demandas ao PROCON municipal. E como tu bem colocaste, o nosso Código de Defesa do Consumidor era de 1990, completou 25 anos. E lá atrás, em 1990, nós não tínhamos esse volume de comércio. Na verdade, falar em comércio eletrônico em 1990 seria uma utopia. Mas por telefone, né? Exatamente. Esse gancho que tu me dá é perfeito. Porque hoje, para o que os nossos telespectadores têm uma ideia, nós aplicamos, para proteger o consumidor que compra online, regras que foram colocadas no código para aquelas compras feitas por catálogo e por vendedor de porta a porta. Ou ainda, a grande inovação da época era as vendas por telefone. Então, esse direito de arrependimento colocado no Código de Defesa do Consumidor lá em 1990 protegia aquele consumidor que comprava fora do estabelecimento comercial. A sociedade evoluiu, mas a lei ficou, como acontece normalmente. E aí, o que aconteceu? Os intérpretes da legislação e os órgãos de proteção ao consumidor adaptaram essa proteção para a compra de catálogo, para as compras da internet. Então, hoje, todo e qualquer cidadão é protegido pela nossa lei, através de uma adaptação legislativa e não de algo que especificamente regule esse mercado, que é, inclusive, objeto da atualização do CDC que tramita no Congresso Nacional. Pois é. O que vai mudar agora esse debate que está ocorrendo agora, especialmente no Senado? Exatamente. O que ele pretende mudar nesse comércio pela internet? O que o consumidor tem que se alertar? Claro. O Senado Federal, através de um grande conjunto de pensadores, juristas, não somente membros do próprio Senado... Os propons também estão nesse debate. Exatamente. Os propons estão nesse debate. Estão discutindo formas de trazer o CDC para a realidade atual. Ou seja, fazer com que a legislação esteja cada vez mais próxima da realidade social em que a gente vive. Porque não é lógico que nós tenhamos uma legislação que não regule o mercado atual. Então, nós precisamos de regras e de mecanismos de proteção ao cidadão cada vez mais modernas. Não é crível que hoje o cidadão possa fazer uma transação bancária, fazer uma compra, contratar um serviço pelo celular e tenha ainda métodos arcaicos de proteção aos seus direitos. Então, é justamente nesse sentido que a atualização do CDC tramita, já há quatro anos no Senado Federal, com a companhia desses juristas, dos propons, do nosso Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e trará não somente a regulamentação dessa questão do comércio eletrônico, mas traz uma nova discussão também a respeito do superendividamento, que é outra questão que lota, infelizmente, ainda o balcão de cada propon no Brasil afora. Nós temos 890 propons em todo o Brasil. E é muito interessante quando a gente se reúne, nós temos uma associação que congrega todos esses propons, o volume de reclamações é muito similar, independente da realidade socioeconômica de cada região. As reclamações que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, são diferentes das reclamações do Maranhão, mas o volume e o conteúdo dessas reclamações acabam sendo muito similares, justamente porque o nosso comércio é amplo e a gente não tem uma proteção que efetivamente dê segurança ao consumidor. É por isso que a gente apoia essa renovação da lei para trazer o Código de Defesa do Consumidor cada vez mais próximo da nossa sociedade atual. A gente está hoje no Black Friday e durante toda a semana se ouviu falar muito disso. O que o consumidor tem que ficar atento para essas liquidações que fazem, essas promoções que estão fazendo pela internet? É, cada vez mais o Brasil, como mercado de consumo extremamente importante no mundo, tem sido alvo dessas promoções. A Black Friday, que a gente está vivenciando hoje, é uma criação americana que aquece o mercado logo depois do Thanksgiving, do feriado de ação de graças deles. Então, é uma promoção que tem origem nos Estados Unidos e que tem uma razão de ser por lá. E que aqui foi trazida como uma grande promoção, uma oportunidade ao cidadão de antecipar as suas compras de Natal. Só que, muitas vezes, o cidadão não faz uma pesquisa prévia. Então, a gente chegou hoje, no dia da liquidação, ainda dando orientação ao cidadão de que ele deveria ter pesquisado, que ele deveria ter verificado se aquele preço que está anunciado em letras garrafais, tanto nas lojas físicas quanto online, como promocional, se efetivamente aquilo ali é promoção ou se é só uma jogada de marketing para atrair o consumidor desatento. Então, principalmente nas compras pela internet, evitar a compra por impulso. Porque, naquele primeiro momento, olha, o preço me parece atrativo, vou comprar, o cidadão não verifica se o site é confiável, ele não verifica se tem um telefone de contato em um e-mail ou um endereço físico daquele site, até mesmo para que a gente possa ir atrás desse fornecedor se acontecer algum tipo de problema, verificar se já existem reclamações naquele fornecedor, tanto nos órgãos de defesa do consumidor quanto na própria rede de computadores ele pode fazer essa pesquisa. E aí, o que acaba acontecendo? Ele se vê lesado e não tem para quem reclamar. O próprio Procon, muitas vezes, tem dificuldade de ir atrás desse fornecedor. Então, evitar a compra por impulso e fazer uma pesquisa prévia é a base de toda a orientação que nós passamos, não só para esses momentos de festas, mas durante todo o ano. Fazer uma pesquisa, verificar se aquele fornecedor é confiável. Até porque, vemos e convenhamos, pessoalmente, a gente não chega para um vendedor na loja e passa os dados do nosso cartão de crédito, da nossa conta bancária, do nosso endereço, todos os dados que a gente coloca num formulario online. A gente já parece que muitas pessoas são mais criteriosas presencialmente do que ali no computador, vai passando dados. Com certeza. A gente não tem a segurança de quem vai trabalhar com esses dados do outro lado. Qual a utilização que será feita desses dados, principalmente dados financeiros. Então, essa cautela do consumidor é fundamental para que ele evite vários problemas. O primeiro é a compra em si. O segundo pode ser uma cobrança indevida. O terceiro pode ser uma clonagem de cartão. O quarto pode ser o superendividamento. Tudo em decorrência de um ato que talvez não tenha sido tão bem pensado. Então, justamente, ter cautela e pesquisar antes é o melhor remédio para evitar esse tipo de dor de cabeça. É seguro comprar na internet hoje? É, é seguro. Nós temos hoje um mercado que gira em torno de 30% das transações já feitas ou iniciadas pela internet, não necessariamente o cidadão ele compre pelo site, mas ele faz a pesquisa inicial, ele compara os preços e depois ele vai no estabelecimento físico. Mas é um mercado que tende a crescer. Hoje em dia, o cidadão está conectado quase 24 horas por dia através do celular. E como ele vive conectado, nada mais lógico do que ele realiza as suas transações também de forma online. Isso é um caminho sem volta, é irremediável, diminui os custos do lojista e pode dar a possibilidade ao consumidor de ter um custo menor também, de ter um preço mais vantajoso. E é justamente nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar para dar proteção a esse consumidor que ainda não compra pela internet. Nós temos que dar ferramentas e condições de que ele se sinta seguro o suficiente para realizar as suas transações de maneira clara e objetiva. E é esse o trabalho que o Procon vem realizando de uma maneira antecipada para justamente prevenir conflitos. Uma das coisas de quem compra pela internet, um dos argumentos é que aquele feedback de outras pessoas que compraram e que formalizam ali, que registram o seu depoimento, como é que o Procon vê essa questão aqui, aqueles registros ali daquelas pessoas? Podem ser confiáveis? Com certeza. Nós temos, inclusive, no nosso próprio atendimento eletrônico, a gente recebe muito feedback dos consumidores. Nós trabalhamos hoje de uma maneira muito digital também. O cidadão de Porto Alegre, ele pode encaminhar suas reclamações ao Procon, não somente presencialmente, mas também via site e também por aplicativo para smartphones. Então, a gente consegue verificar até nas lojas de aplicativos onde o nosso está publicado, que o próprio consumidor, ele vai lá e dá o seu relato. Olha, baixei o aplicativo e funciona. Recebi a resposta temporável. Do próprio Procon. Do próprio Procon. Então, se o cidadão faz isso com um órgão público, ele também tem que ser alvo de credibilidade quando ele comenta a respeito de outras lojas. Se eu entro em um determinado site e verifico que tem somente comentários negativos, por que eu vou me arriscar a fazer aquela compra? O contrário também é verdadeiro. Quando a gente verifica, olha, só tem elogios, o pessoal falando que o produto é de boa qualidade, que a entrega é rápida, então o cidadão se sente mais confiante para fazer aquela compra. Então, cada vez mais, a nossa sociedade é interligada, por mais que a gente esteja perdendo um pouco o contato interpessoal, mas a gente está cada vez mais conectado através das redes sociais, através dos meios eletrônicos. E é justamente esse contato, essa facilidade de interlocução entre as pessoas é que pode dar um pouco mais de segurança também ao cidadão. Então, a gente pede, a gente inclusive orienta, olha, experimentou um serviço bem feito? Elogie. Faça o registro disso. Tal qual se faz quando a gente reclama, quando a gente sofre algum problema. A gente muitas vezes é motivado a reclamar, mas não a elogiar. E o elogio pode servir muito mais também como incentivo a outras pessoas. Está certo. Então, Revieira, diretor executivo do PROCON de Porto Alegre, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações aqui. Não sei se ficou alguma questão que é importante... Não, nós que agradecemos e fundamentalmente, só aproveitando o nosso dia, nosso último dia de Black Friday, que todo cidadão que tiver experimentado uma situação negativa e que verificou que aquela promoção colocada à sua disposição. Na realidade, não era promocional, que aquele preço tenha sido maquiado antes, encaminhe ou PROCON essa denúncia para que a gente possa atuar e prevenir problemas na próxima edição. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E no próximo bloco, mais informações e entrevistas aqui no Cidadania. A gente já volta. É, e uma atenção especial aos que gostam de se exercitar e ficam com receio de determinadas atividades. Hoje, vamos conhecer o que nos proporciona uma boa musculação. Acompanhe, então, no comentário. Olá, pessoal. Nós vamos falar agora de uma coisa que eu acho muito interessante. Musculação. Essa palavra, muitas vezes, assusta, né? Porque quando a gente fala de musculação, a gente imagina um cara ou uma mulher muito forte pegando muito peso, né? Mas, na verdade, musculação é uma atividade muito importante. Não quer dizer que para fazer musculação você vai ficar fortão, certo? Então, assim, quando a gente fala de musculação, a gente imagina o quê? Quando a gente carrega o próprio peso corporal, a gente está fazendo musculação. Então, a musculação, ela é muito importante porque ela ajuda a emagrecer, ajuda a fortalecer os ossos, as articulações. É muito importante para as mulheres para evitar osteoporose, osteopenia. Ajuda também a relaxar, manter o corpo mais bonita, melhora a autoestima. Então, não tenha medo de praticar atividade com peso. A musculação até pode essa palavra assustar, só que ela traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, fale com o seu professor de educação física, vale a pena. É, e em Cachoeira do Sul, no centro do Estado, um projeto do Senac pretende ajudar a qualificar pessoas com deficiência ou reabilitadas de doenças graves no ingresso ao mercado de trabalho. As informações na reportagem da TV Cachoeira. Alunos e uma professora. Assuntos do dia, nota promissória, fatura, recibos. Esse é mais um curso de formação profissional com foco em supermercado desenvolvido pelo Senac. O diferencial é que essa é uma turma de inclusão de jovens aprendizes destinada a pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, visual ou auditiva. Eu achei que eu teria bem mais dificuldades, mas eles me surpreendem muito. Eles têm uma capacidade de aprender fantástica e eles têm muita vontade. Quando o aluno tem vontade, ele aprende, ele realmente aprende. Desde 1991, a lei de cotas estabelece que empresas com mais de 100 empregados têm que destinar de 2 a 5% das vagas para beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência. Só que o preenchimento dessas vagas muitas vezes não acontece por falta de pessoas qualificadas. As empresas não solicitam as vagas, então assim que a gente consegue formar uma turma, nós abrimos essa turma para a comunidade. Leandro conta que o medo infundado de perder o auxílio social tem sido uma dificuldade para o fechamento de turmas de pessoas com deficiência. Enquanto aprendizes, esse meio salário que eles recebem da empresa vai agregar ao benefício que eles recebem do governo. Somente se eles forem efetivados, sim, que eles perdem esse benefício enquanto efetivados, mas se casos sejam desligados, esse benefício retorna automaticamente. O ex-vendedor autônomo Francisco, com 46 anos de idade, após sofrer um AVC, usar cadeira de rodas e muletas, ficou com limitações do lado direito do corpo. Não tinha nenhuma formação específica e também não conseguia emprego. Eu estava me sentindo inválido, né, antes do curso, porque eu buscava um emprego, assim, e as pessoas diziam, assim, ó, tu não pode exercer tal coisa, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Então, eu me senti inútil, sabe, eu não ia fazer nada. Para a Tadiuli, mais que participar de um curso, o dia a dia em sala de aula ou no local de trabalho representam a oportunidade que ela muito buscou e agora tem, e com um tempero especial. É uma família que eu construí aqui no Senac, a minha turma é muito unida, então a gente se tornou família. O curso de formação dessa turma é de 13 meses, com três dias de aulas teóricas na unidade do Senac e dois dias nos supermercados, onde passam por vários setores. É, o fim do ano está chegando e já está quase encerrando o prazo para optar o destino que queremos para um percentual do nosso imposto de renda devido. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje aqui no Cidadania o contador Adão Vargas, que é integrante da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Seu Adão, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Obrigado. Agora, as pessoas têm até o dia 30, 30 de dezembro, para optar qual o destino que ia dar para o imposto de renda. Desde quando isso existe, como é que funciona? As pessoas têm até o último dia do expediente bancário que ocorre em dezembro para doar, porque toda arrecadação é feita por via bancária. E esse incentivo existe há 25 anos. 25 anos completou esse ano o Estatuto da Criança e do Adolescente. e já no próprio Estatuto está concedido o direito do contribuinte pessoa física destinar 6% para a criança e o adolescente, os fundos da criança e do adolescente, os fundos do idoso, inclusive outros destinatários. O fundo do idoso que é mais recente? O fundo do idoso foi instituído pela Lei 12.213 de 2010, 20 de janeiro de 2010, entrou em vigor em 2011. Ocorre que o Estatuto do Idoso, que é de 2003, não trouxe incentivo igual ao que havia trazido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso foi percebido aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente aqui no Asilo Padre Cacique. ali foi feita uma proposição e foi pleiteado a extensão desse incentivo em benefício do idoso. Essa proposição resultou em um projeto de leis, projeto de lei número 6.015, de 5 de outubro de 2005, e que resultou na Lei 12.213. Tá certo. Como é que funciona? Esse ano, até o governo do Estado, está promovendo mais esta ação para que mais pessoas se engajem e faça, que use então esse 6% do imposto de renda devido em prol de entidade, seja em prol da criança, seja em prol do idoso, como o senhor falou. Como é que a pessoa manifesta esse desejo? Como fazer? Essa questão do governo do Estado foi um projeto muito interessante que o governo instituiu já no início do governo. Em abril, procurou o Conselho e o Conselho deu a ele todo o apoio, colaboração. Outros parceiros se integraram a esse projeto e a organização de parceiros voluntários, a OAB, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Mas os contadores, eles falam para os seus clientes? O Conselho está orientando para que os contadores falem para os seus clientes? Como é que está sendo feita? A nossa orientação é... Para o público que está nos assistindo agora, como é que faz? Nós orientamos os contadores a... que orientem os seus clientes, clientes dos seus escritórios, os seus empregadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, para que destinem a parte do imposto de renda para os fundos da criança e do adolescente e para os fundos do idoso, recolhendo como imposto para a União a diferença. Pode doar para mais de uma instituição? Pode doar para a instituição a escolha do contribuinte aqui em Porto Alegre. Tem dezenas de projetos no Conselho da Criança e do Adolescente, aprovados pelo Conselho e mais de uma dúzia de projetos já aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre. Então, ela só pode doar na cidade onde ela declara o imposto de renda. A pessoa física e a pessoa jurídica ou contribuinte pode doar para qualquer município, fundo municipal no país. Sendo que o Conselho Municipal pode doar somente para o seu município e o Conselho Estadual somente dentro do seu próprio Estado. Tá, mas como é que um cidadão que está nos acompanhando agora, seja em Santana do Livramento, seja em Pelotas, seja na região central do Estado, ele quer fazer essa doação, como é que ele faz? Há uma maneira de estimar, é uma maneira de estimar o imposto devido, porque o imposto, o percentual é 6% do imposto devido e o imposto devido só vai ser apurado na declaração de renda. Exato. Uma maneira é olhar a questão de como foi o imposto devido na última declaração. Uma outra maneira é utilizar um ferramental que tem na própria site do imposto de renda, que é uma estimativa, um formulário para estimar o valor do imposto devido. No folder que o governo do Estado preparou para a companhia escolha o destino e dois sem gastar, há instruções a respeito disso aí. No próprio Conselho Regional de Contabilidade também temos instrução a respeito e essa estimativa pode ser feita pelas pessoas físicas que podem doar. A gente até que está colocando as informações aqui, no vídeo já está aparecendo, escolha o destino ponto rs ponto gov ponto br que está aparecendo aqui no vídeo, que nesse site do governo do Estado tem as informações, tem o endereço do Conselho Regional de Contabilidade, tem endereço do parceiros voluntários, tem também o nome dos patrocínios, dos colaboradores. Quem está participando desta campanha. Quem não fizer em dezembro ainda pode fazer junto com a declaração até abril? Junto com a declaração pode ser feito, mas somente para o fundo da criança e do adolescente e o limite é apenas a metade. 3%. 3%. Quem nada doou poderá doar 3% na própria declaração de rendas. Quem doou menos de 6% poderá complementar a sua doação através de doações para o fundo da criança e do adolescente da sua preferência. Queria que o senhor explicasse. Desde que este fundo esteja habilitado na declaração de rendas para receber doações. Porque um ano antes até o fim de outubro a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República deve encaminhar para a Receita Federal a relação dos fundos municipais e estaduais cadastrados naquela Secretaria de Direitos Humanos com condições de receberem os incentivos fiscais. A Receita Federal inscreve o nome desses fundos municipais e estaduais no programa da declaração de rendas e o contribuinte então poderá acessar e doar para eles. No Rio Grande do Sul havia na declaração de 2015 233 municípios já com fundos da criança e do adolescente habilitados a receber doações dos contribuintes pessoas físicas. Empresas também podem doar? Empresas podem doar mas desse ponto é a doação das pessoas físicas. para a próxima declaração de 2016 estão cadastrados na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 249 fundos municipais do Rio Grande do Sul e também o fundo estadual da criança e do adolescente. E esses fundos também então poderão receber as suas doações na declaração de rendas de 2016. Senhor Adão assim as pessoas não vão isso é sobre o imposto de renda devido quer dizer é um imposto que não retorna não é só para o imposto que vai retornar mas eu queria que o senhor explicasse se não fizer isso o que está acontecendo porque o que essas instituições estão deixando de receber vocês têm um nós temos informações nós recebemos informações sobre a potencialidade que existe de doação no país e no Rio Grande do Sul e hoje já todos os municípios do estado aqui no Rio Grande do Sul por exemplo quanto que as instituições deixam de ganhar? Aqui no Rio Grande do Sul a valores de 2013 em 2013 264 milhões de reais poderiam ter sido direcionados aos fundos da criança e do adolescente e do idoso só foram destinados para os fundos da criança e do adolescente e do idoso 12 milhões e 300 mil isso significou 4,6% perdeu-se de aproveitar mais de 95% mais de 250 milhões do Rio Grande do Sul foram arrecadados como imposto que poderiam ter ficado aqui em benefício das nossas crianças e dos nossos adolescentes e dos nossos idosos carentes em nível nacional esse valor é ainda mais alarmante a prioridade a potencialidade no Brasil em 2013 era de 4 bilhões 560 milhões de reais foram doados 110 milhões somente 2,4% deixou-se de direcionar para os fundos da criança e do adolescente no país 4 bilhões 550 milhões está aí a importância dessa campanha muito obrigada pela presença do senhor aqui obrigada pelas suas informações até uma próxima e fica aí então a dica que as pessoas busquem essa informação e vamos fazer vamos destinar para essas entidades seja que atuem em prol do idoso seja que atuem em prol da criança e do adolescente é um imposto de renda que não retorna para a gente e que vai sim em direção a essas instituições o Cidadania termina agora tchau para você até a próxima edição vai se comer porque todas e aí e aí tchau 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 tchau